O dono do bar não teve chance. Foi assassinado com dois tiros dentro do estabelecimento. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. A ex-mulher da vítima ficou sabendo pouco depois. Eu soube que eles tinham baleado ele, não sabia que eles tinham matado ele. O comerciante foi morto no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A vítima, identificada pela polícia como Paulo Antônio Pereira, teria desafiado um cliente do bar, que estaria alcoolizado. Segundo eu fiquei sabendo, foi uma brincadeira que ele fez, né? Como que ele falou? Que é tipo, ah, eu duvido que você atire em mim, eu duvido que você atire em mim, e ele acabou atirando, né? Testemunhas contaram para a polícia que o criminoso voltou para o bar com duas armas e atirou contra o comerciante. Alguns clientes tentaram segurar o suspeito e chegaram a tomar uma arma dele. Mas o bandido veio aqui do lado de fora, voltou com outra arma e atirou novamente contra a vítima. O suspeito de ter cometido o crime mora no mesmo bairro que a vítima. Segundo testemunhas, era amigo do dono do bar, um homem considerado nervoso, e que já teria se envolvido em várias confusões na frente do estabelecimento. Ele já aprontou, ele já deu uns tiros numa mulher na rua aqui uma vez. Ele já acertou, acho que o irmão dele acertou ele com a barra de ferro, um negócio assim. Teve umas confusões, sim, que ele era violento. A rua principal do bairro ficou pequena diante de tanto movimento. Muita gente tentava entender o que havia acontecido. A vítima tinha 60 anos de idade, quatro deles dedicados ao bar. Ele sempre viveu aí dentro. Nunca casou, não arrumou outra família, sempre morava, trabalhava e vivia aí dentro. Ele preferia abrir o estabelecimento só à noite. O bar funcionava durante toda a madrugada. A vítima morava em um quarto nos fundos. Paulo era solteiro e deixa três filhos. A vítima morava em um quarto nos fundos.